Olá, tudo bem pessoal? Então hoje estou gravando a aula 31. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao estudo das formas espaciais. A gente vinha trabalhando algumas formas, já falamos sobre os prismas, sobre as pirâmides, na última aula vimos o cilindro e hoje a gente vai estudar o cone. Mais uma forma importante que tem bastante aplicação. Então vamos dar uma olhada na definição de cone. Vamos lá. Então vejam, definição. Consideremos um círculo contido em um plano, esse círculo aqui embaixo. Pessoal, imagina um plano, né? A gente está chamando de plano alfa aqui, um círculo contido nesse plano e um pontinho fora desse plano. Poderia estar em qualquer lugar fora do plano aqui. A gente chama de cone a união, o conjunto de todos os segmentos que a gente consegue traçar saindo desse pontinho e chegando na superfície circular aqui no plano, tá vendo? Então todos, se a gente puder pegar aqui todos os segmentos que saem aqui do ponto P e chegam aqui nessa superfície, tá vendo? A gente juntar todos esses segmentos que a gente consegue traçar aqui, a gente vai ter o formatinho de hoje aí, tá? O cone, tudo bem? Então o cone, né? É bastante simples aí. A definição é simples, o trabalho que a gente vai fazer também é bem simples, né? Percebam então que é um corpo arredondado também, né? Mas ele é diferente do cilindro, né? Porque agora a gente vai encontrar uma única base, né? E o cilindro tinha duas bases, né? A lateral vai ser inclinada, ela não vai ser mais reta, né? Como no cilindro reto que a gente estudou nas últimas aulas, né? A relação entre cone e cilindro é basicamente a mesma relação que a pirâmide tem para o prisma, né? Então nós já percebemos aí, né? Uma relação entre pirâmide e prisma. Nós vamos fazer aí um trabalho agora com cone e nós vamos perceber uma relação com o cilindro. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha os elementos do cone, ó. Então o que a gente pode considerar elemento aqui? Esse pontinho que está fora do plano, né? Da onde saem aí os segmentos para formar esse cone. Esse pontinho é chamado ponto vértice do cone, né? É a pontinha dele lá. Esse círculo, né? Daqui de baixo desse plano é a chamada base do cone. Tá? Então o vértice é a base dele. E esses segmentos que saem do vértice e chegam na circunferência, ó. Tá vendo? No desenho da circunferência. Todos esses segmentos que chegam na circunferência são chamados de geratrizes, tá? A gente vai usar um Gzinho para representar a geratriz. A gente já falou sobre geratriz em outros casos, né? Então é a mesma ideia, tá? Então saiu lá do vértice, chegou em cima da circunferência da base, é geratriz. Tá bom? E a distância entre esse pontinho vértice e o plano da base, né? É a chamada altura, tá vendo? Então essa altura, ela não vai ser determinada em cima da lateral, né? Porque o cone, mesmo que o cone seja um cone reto, né? Então o cone, esse cone aqui, ele tá oblico, né? Tá inclinado. Mas mesmo que ele fosse um cone reto, imagina aqui, pessoal. Tipo o chapéuzinho de palhaço, né? A altura é essa daqui, ó. Aqui tá o raio, tá vendo? Da base, aqui tá a altura. E essa aqui é a geratriz. Então vejam que são medidas diferentes. Não dá pra gente medir a altura do cone em cima da sua geratriz. Ela não coincide, tá vendo? Mesmo que o cone seja um cone reto, desse caso aqui. Mas mesmo assim, não coincide. E a gente percebe também aqui esse triângulo retângulo, né? Que a gente já percebeu na pirâmide. Nós vamos perceber agora no cone também, tá vendo? Um triângulo retângulo com três elementos básicos aí do estudo dos cones, né? Então, dentro dos exercícios, a maioria das vezes, nós não vamos ter de começo, assim, no exercício, esses três elementos conhecidos. Mas é possível determinar um deles, né? Se a gente souber os outros dois, aplicando o Teorema de Pitágoras, né? Então a gente percebe por aí que a hipotenusa ao quadrado, que é a geratriz aí, né? É igual a um cateto aí. Vamos colocar a altura, por exemplo. Mais o outro cateto. Seria o raio, né? Então, veja, essa relação ainda é muito importante para esses exercícios de cone, né? A formulinha do Pitágoras aplicada nesse triângulo retângulo aqui dentro, tudo bem? Então, da mesma forma que a pirâmide, nos cones a gente pode enxergar também esse triângulo retângulo e utilizar para determinar elementos que estão faltando aí no exercício, tá bom? Agora, vamos continuar aqui. Ah, teria que aparecer aqui, eu acho, né? Olha, o cone reto e o cone oblíquo. Então, veja, o cone reto é aquele em que, olha lá, a altura, tá vendo? Chega, olha, se eu traçar aqui a altura, eu posso medir a altura aqui dentro, tá vendo? Tá medindo aqui fora, mas poderia medir aqui dentro, ó. Tá vendo? O cone é aquele em que o ponto vértice do cone, né? A projeção dele cai exatamente no centro da base, tá vendo? Diferente desse aqui, tá vendo? A projeção aqui desse vértice, vai cair aqui em cima, né? Ó, em cima da circunferência, poderia cair até para fora, né? Se eu inclinasse mais aqui esse cone, a projeção do vértice poderia estar até fora do cone, tudo bem? Mas o cone reto é esse em que a projeção dele, né, do vértice, ó, vertical aqui, dá certinho em cima do centro da circunferência da base, né? Esse é o nosso cone reto. É aí que nós vamos trabalhar mais, viu, pessoal? Vai trabalhar mais esse cone reto aqui. Mas o cone oblíquo também, né? Pode aparecer em um caso ou outro aí e a gente vai trabalhar. Vamos lá. Cone equimátero. Então isso daqui é uma observação, como eu fiz na aula anterior, né, sobre cilindro, também falei do cilindro reto. Aqui nós vamos dar uma olhada nessa definição, porque deve aparecer em algum exercício aí, né, falando que o cone é equimátero. Então já vou deixar aqui também, não que seja tão importante, né? Mas, olha, o cone reto é equimátero quando a geratriz é igual ao dobro do raio da base. Veja, a geratriz é essa medida aqui, ó, medida em cima da lateral, né? Ela é igual ao dobro do raio. O que significa isso? Que essa medida aqui, ó, inclinada, é igual a esse diâmetro aqui, ó. E essa daqui também é igual, e aí eu acabo tendo aqui, ó, um triângulo equimátero, né? Então por isso que a gente chama de cone equimátero. O cone equimátero é aquele que quando a gente corta, né, a gente faz uma secção dele aqui em cima do diâmetro, né? Então imagina aqui, ó, tá vendo? Aqui estava a base, né? Então eu pego aqui certinho aqui e faço um corte no cone. O cone estava aqui. Mas aí eu faço um corte bem aqui no meio, corto ele, e aí eu enxergo esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ele tem os três lados de mesma medida, né? Um triângulo equimátero e os três ângulos internos também de mesma medida. Bem? Então isso é uma observação. Então toda vez que falar que o cone é um cone reto e equimátero, né, vai acontecer isso. E a gente pode, pra que que serve, né, essa informação? Porque às vezes ele não dá todas essas medidas, altura, raio e geratriz. Mas a gente vai ter uma relação entre essas medidas. Então, por exemplo, se ele não deu a geratriz, mas se ele deu o raio, ah, basta eu dobrar o valor do raio, né, encontrar aqui o diâmetro, porque o diâmetro é igual a geratriz, tá vendo? E conhecendo raio e geratriz, eu posso também calcular a altura fazendo Pitágoras, né? Vou conhecer duas medidas desse triângulo retângulo, posso encontrar a terceira medida por Pitágoras. Então, se a gente conhece uma única medida aqui, né, por exemplo, só o raio da base e sabe que o cone é equimátero, pronto, a gente acaba descobrindo todos os outros elementos, consequentemente, todas as outras medições que a gente quer fazer aí, né, no cálculo do cone. Bom, agora vamos para a parte mais importante, então, que são as medidas de área e de volume, né, como a gente está fazendo com todas as formas aí que a gente estudou, né, vamos dar uma olhada agora no cone também. Então, aqui eu estou desenhando o cone primeiro, né, um desenho mais simples e depois a sua forma aberta, né, planificada. Aqui, na verdade, está mostrando só a material, né, então, quando a gente abre o cone, a gente tem essa parte aqui que está desenhada que é a material e tem também, lógico, né, a base, pessoal, que é um círculo. Muito feio isso daqui, mas é o que deu aqui, viu, gente, ó. Isso aqui é a base, né. Então, você abriu essa figura aqui, imagina que ela é feita de cartulina, por exemplo, né, você abre esse cone e ele fica assim, ó, essa aqui é a lateral dele que foi aberta e essa daqui é a base dele que ficou, né, a parte de baixo dele, ó, tá vendo? Aí eu tenho toda a superfície do cone, tudo bem? Determinar, então, a área da base é determinar a área desse círculo aqui de baixo, né, isso não tem problema nenhum, quem já viu também aí no cilindro, né. Então, a área da base, como é a área de um círculo, é calculada por πr². Acho que essa aqui vocês já sabiam, né. O que muda realmente aí no estudo do cone, né, em relação às formas anteriores, é essa lateral aqui, pessoal. Então, essa lateral, ela não é um círculo, tá vendo? Ela é um pedaço de um círculo. A gente chama em matemática, né, essa forma aqui, de setor circular, tá? Como se fosse uma fatia de uma pizza, né, um pedaço do círculo. Como é que eu vou descobrir, então, a área, né, dessa região que é um setor circular, tá bom? Então, nós vamos fazer uma dedução a partir de proporcionalidade, tá? Vou fazer uma regrinha de três pra definir isso daí. Imagina o seguinte, pessoal, que esse círculo aqui, ele fosse completo, ó. Vamos imaginar aqui, nossa, eu queria fazer o desenho, viu? Mas imagina que ele fosse... Nossa, tá muito ruim isso. Imagina que fosse um círculo completo aqui, tudo bem? Então, esse círculo completo, ele teria como raio esse G aqui, tá vendo? Esse aqui seria o raio, ó. G, tudo bem? Então, vejam, ó, eu posso fazer uma proporçãozinha. Vamos pensar aqui, ó, comprimento e área. Olha, o comprimento dessa circunferência aqui, toda, tá vendo? O comprimento de uma circunferência é 2πr, né? Seria duas vezes π vezes o raio dessa circunferência. Só que no caso dessa circunferência aqui, em que o raio a gente não tá chamando de R, a gente tá chamando de G, tá vendo? Então, seria 2πr, mas o R aí é G, né? Então, 2πg, tá vendo? Agora, eu tô pensando no comprimento de toda a circunferência aqui. O comprimento de toda essa circunferência seria duas vezes π vezes o raio dela, que é G, né? 2πg. Esse comprimento, ele tem relação com a área, né, de toda essa circunferência aqui. A área de toda essa circunferência, uma área circunferência é πr². Só que nesse caso, então, seria πg², né? Porque o raio dessa circunferência nós estamos usando G. É a geratriz, né? G², tudo bem? Então, veja, o comprimento dessa circunferência que eu desenhei está pra essa área do mesmo jeito que... Agora eu vou montar aqui embaixo, ó. Eu não quero todo esse comprimento, eu quero só esse comprimento aqui, tá vendo? Eu quero a área, essa área aqui, ó, que é referente a esse comprimento, e não a todo esse comprimento aqui. Então, vamos fazer uma regrinha de 3, ó. Enquanto que todo o comprimento da circunferência está pra essa área aqui, esse comprimento aqui pequenininho, ó, que é o 2πr, vamos colocar aqui, ó. Está pra quanto, né? Eu não vou colocar um x, eu vou colocar área lateral, porque é isso que eu quero. Está pra essa área aqui, lateral, ó. Área lateral. Tá vendo? Tudo bem essa montagem, pessoal? Vocês não vão precisar, não vão precisar montar isso daqui, se vocês lembrarem da relação que eu vou deduzir aqui, né? Agora, se não lembrar, a gente consegue montar. Então, usando lógica, tá vendo? Usando uma regrinha de 3, uma proporçãozinha, a gente consegue montar. Tá bom? Então, ó, todo o comprimento da circunferência está pra toda a área, assim como o comprimento só do pedacinho que eu quero está pra área só do pedacinho que eu quero, que é essa área lateral, né? Então, se eu fizer em x aqui, pessoal, olha, eu teria, né, que a área lateral, que multiplica 2πg, que é igual a 2πrπg², então eu fico fazendo só assim, ó, esse vezes esse, esse vezes esse, né? Vamos passar pra lá, vamos descobrir a área lateral. Então, ela seria 2πrπg² dividido por 2πg, tudo bem? Veja que eu posso tirar um desses 2g que estão em cima, posso tirar com esse g de baixo, posso tirar esse π com esse π, esse 2 com esse 2, e vai sobrar, então, 1π, 1r e 1g dos dois de cima, né? Esses dois de cima aqui, um deles cortou com o de baixo, mas tinha 2, então sobrou 1. Então, essa é a área lateral, pessoal, a área lateral de um cone é πrg. Se a gente lembrar disso, melhor, né? Mas se não lembrar, é possível deduzir aí, fazendo uma regrinha de 3. Vejam, as áreas, então, de um cone são a área da base, πr², e a área lateral, πrg, tá vendo? A área lateral do cone, πrg. Agora que eu conheço, então, as áreas, vamos conhecer também o volume de um cone. Sobre o volume de um cone, eu não ia nem deixar aqui, eu acabei pegando a fórmula pronta, eu ia mostrar isso pra vocês. O volume de um cone, ele pode ser deduzido experimentalmente, como foi feito o caso da pirâmide. Lembra que eu falei pra vocês, né? Se a gente pegasse uma caixinha, falei isso lá no estudo da pirâmide, e colocasse uma pirâmide aqui dentro dela, mas colocasse uma pirâmide que tivesse exatamente a mesma base da caixinha, pra ela encaixar aqui no fundo, e exatamente a mesma altura. ela ia encaixar desse jeito aqui dentro da caixinha, né? Então, eu afirmei pra vocês que o volume dessa pirâmide aqui é um terço do volume da caixinha. Então, toda vez que eu consigo fazer isso, que eu tenho exatamente uma pirâmide de mesma base, mesma altura de um prisma, a pirâmide tem um terço do volume do prisma. E a gente pode fazer essa mesma afirmação pro cone em relação ao cilindro. Então, imagina aqui agora um cilindro, ó. Esse aqui é o nosso cilindro. Nós vimos na aula passada, né? No estudo do cilindro. Nossa, tá muito ruim o desenho. Mas, olha, se a gente puder pegar um cone, né, que encaixa certinho aqui, ó, ele tem a mesma base circular, tá vendo? Que é a mesma base, ó, e tem a mesma altura, esse cone que tá aqui dentro, ele tem um terço do volume desse cilindro. Se eu, por exemplo, tiver uma latinha na forma de cilindro aqui, né, uma latinha de óleo, por exemplo, aqui, e eu tiver um cone que encaixa certinho no fundo da latinha, tá vendo? Tem a mesma base circular e tem a mesma altura, eu posso usar esse cone pra fazer as medições, ó, posso pegar o meu cone aqui, né, encher ele de alguma coisa, encher de areia, por exemplo, e jogar essa areia dentro do potinho cilindro aqui, que quando eu jogar a terceira medida dessa daqui cheia, tá vendo? Aqui dentro, vai encher certinho aqui o meu cilindro, tá? Então, três, eu preciso de três cones desse tipo aqui, pra encher um cilindro desse daqui, com a mesma altura e com a mesma base. Da mesma forma que eu preciso de três medidas dessa da pirâmide, pra encher uma caixinha dessa, um prisma desse aqui, tá bom? Então, experimentalmente, a gente percebe isso e a gente pode, então, concluir exatamente isso daqui, né? Que o volume de um cone é o mesmo volume do cilindro, só que dividido por três, porque, na verdade, é um terço, né? Como é que eu achava o volume do cilindro? Fazendo a área da base vezes a altura, né? E podia ser feito dessa forma, porque a área da base é um círculo, né? Então, πr² vezes a altura. E depois, como é um cone, então, eu divido por três, né? Essa aqui é, aqui, né? A área da base vezes a altura dividido por três é a mesma continha que a gente fazia pra descobrir o volume de uma pirâmide também, né? Uma pirâmide era feita assim também. Então, agora, eu acho que a gente pode fechar uma coisa que é bastante importante aí dessas quatro primeiras formas espaciais, né? Nós vimos prisma, pirâmide, cilindro e estamos vendo o cone, né? Então, veja lá, ó. Prisma, pirâmide, cilindro, cone, né? Então, assim, ó. O prisma e o cilindro, prisma e cilindro, a gente faz, o volume é a área da base vezes a altura. Aqui, ó, a área da base vezes a altura. Isso é o volume do prisma e do cilindro. A pirâmide e o cone é a área da base vezes a altura dividido por três. Ó, a área da base vezes a altura dividido por três. Então, uma regra geral, ó. As formas espaciais que não têm uma única pontinha em cima, não têm o vértice, tá vendo? As que não têm bico, né? Que não têm vértice, que são o prisma e o cilindro, né? Que têm duas bases. Então, não tem essa ponta aqui, tá vendo? Então, as formas espaciais que não têm o vértice, a gente calcula volume fazendo a área da base vezes a altura. São aquelas em que a material sobe reto, tá vendo? Ela não vai afinando. Ela sobe reto. Então, a nossa continha é a área da base vezes a altura. Cilindro e prisma. Já as formas espaciais que têm a pontinha em cima, quer dizer, que vai afinando, né? Olha aqui, ó. Que a lateral vai inclinando até chegar num único ponto. Mesma coisa aqui pro cone, tá vendo? Essas formas espaciais, a gente faz a área da base vezes a altura, mas divide por três. Tá vendo? Então, isso é bem legal porque a gente consegue enxergar, então, o cálculo do volume de todos os fônidos que a gente conversou até agora. Tá bom? Então, bem fácil aí de lembrar. É só lembrar de a área da base vezes a altura. Se tem bico lá em cima, divide por três. Se não tem bico, não divide por três. Tá bom? Uma regrinha bem legal aí pra gente poder não precisar decorar muita coisa. Né? Agora, vamos para os nossos exemplos, então, dessa aula, pessoal. Vamos lá. O primeiro exemplo seja um cone circular reto de raio oito centímetros, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Oito centímetros. E de altura seis centímetros. Vejam que ele não dá a geratriz do cone, essa medida em cima da lateral, né? Mas eu posso calcular usando Pitágoras, né? Ele fala assim, calcular a área lateral e também a área total desse cone. Então, vamos lembrar que a área lateral ela é calculada por Pi Rg. Acabamos de deduzir isso daí, né? Pi Rg. Enquanto que a área total é a área da base mais a área lateral. Esqueci de escrever isso, mas eu acho que a gente percebe aqui, né? Agora, vamos calcular, então. Vamos fazer, ó. Fazer essa área lateral. Vamos fazer também a área da base. Porque quando a gente tiver as duas áreas da base e Pi R ao quadrado, né? A gente pode encontrar a área total. É tudo isso que eu quero saber, né? Área total, área da base, mais... Desculpa, não tem esse pontinho. Área da base mais a área lateral. Bem? Só tem uma base, então não precisa fazer duas áreas da base como a gente fez no cilindro, né? O cilindro tinha duas áreas da base mais a lateral. O cone só tem uma área da base. e mais a lateral, né? É isso que eu tenho que fazer. Mas antes, então, como eu não conheço a geratriz, vamos descobrir a geratriz. Veja, como é que eu encontro ela? Usando Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui dentro, né? Vou fazer isso aqui do lado, ó. G quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. G quadrado é 36. Acho que eu estou num lugar muito ruim aqui. Não sei se vocês estão enxergando nessa pontinha, né, pessoal. Tudo bem. 36 mais 64. Então, G quadrado é igual a 100. E G é igual a raiz de 100. Igual a 10. Conhecida, então, a geratriz. Aqui, 10. Agora, eu posso calcular tudo o que eu quero. Então, vamos lá. A área lateral é Pi vezes o raio vezes a geratriz. Isso daqui é 80 Pi centímetros quadrados. Se ele der uma aproximação para o Pi, fala, ah, usa 3 no lugar do Pi. A gente vai colocar um 3, fazer 3 vezes 80 aqui, né? 3 e uns quebradinhos. Faz a continha. Se ele não der, a gente deixa dessa forma. Essa forma é mais exata, tá? Então, nós vamos deixar desse jeito porque ele não deu aí. Área da base. Área da base, Pi vezes o raio ao quadrado. Isso aí é 64 Pi centímetros quadrados. E a área total, então, é a área da base, 64 Pi mais a área lateral, 80 Pi. 80 com 64 é 144, né? Pi centímetros quadrados. E está feito o nosso exercício aí. Gente, é muito simples trabalhar, né? Com essas formulinhas prontas aí. Então, o que poderia dar algum trabalho são essas deduções que a gente conversou. Mas depois de conversar disso daí, acho que não tem muito segredo, né? Vamos continuar os exemplos. Vamos ver mais alguma coisinha. Segundo exemplo. Vejam, ele mostra de novo um cone reto aí. Ele fala, calcular o volume de um cone circular reto de geratriz 10. Agora ele deu a geratriz. parece que não dá para determinar, porque ele só deu uma medida, né? Só que ele está dando uma relação entre o raio e a altura. Isso vai ajudar a gente aí, porque o que a gente sabe aqui é que G ao quadrado é H ao quadrado mais R ao quadrado. Até aqui daria problema, porque eu só tenho G, eu não tenho H e não tenho R, mas eu tenho uma relação entre H e R e essa relação permite a gente tirar uma dessas letrinhas daqui, né? Então aqui eu posso fazer que G ao quadrado é igual a 3R ao quadrado mais R ao quadrado. Ele está afirmando aqui, né? Olha aqui, ó. Sabendo que a altura é igual ao tríplo do raio da base. Aqui, ó. A altura é igual a 3 vezes o raio. Então, no lugar da altura eu posso colocar 3 vezes o raio. Aí eu posso fazer a minha continha, porque só vai sobrar R, né? Veja, o raio ao quadrado, desculpa, a geratriz ao quadrado seria 10 ao quadrado, seria 100, né? Esse 3 ao quadrado é 9, o R é ao quadrado também, tá? Os dois aí são ao quadrado. Vejam, vai ficar dessa forma. Então, 10R ao quadrado aqui, né? 10R ao quadrado é igual a 100. 10R ao quadrado é 100. E R ao quadrado é igual a 100 por 10, que é 10. E R é a raiz de 10. Tudo bem? Achei o raio. E agora eu posso resolver, então, o meu exercício, né? E fala assim, ó. Sabendo que a altura é igual a A, calcule o volume desse cone. Vamos lá. O volume do cone é a área da base dele vezes a altura dividido por 3. se eu quiser usar, né? No lugar da área da base já antes de... Porque eu poderia calcular essa área da base antes aqui e colocar aqui na minha continha. Tem gente que prefere fazer isso. Começar o exercício já, né? Se eu tenho raio, olha, eu já posso determinar a área da base. Faz o cálculo da área da base, depois coloca aqui, né? Ou coloca tudo junto na mesma conta. A área da base é R ao quadrado, ó. vezes a altura é dividido por 3. Tanto faz, né, pessoal? Vamos fazer assim agora. Olha, o pi, ele não deu, a gente vai usar o pi mesmo. O raio é a raiz de 10, mas está o quadrado, né? Vezes a altura. Veja, a altura é 3 vezes o raio, né? Então, é 3 vezes a raiz de 10. Opa! Ficou muito ruim aqui. Vamos tentar melhorar isso. Vou pegar uma borrachinha. É isso. Então, 3 vezes a raiz de 10 dividido por 3, né? Tudo bem? Então, ó, pi R ao quadrado dividido por 3, né? Pi R ao quadrado vezes a altura por 3. Pi R ao quadrado vezes a altura, que é 3 vezes o raio. Então, 3 vezes a raiz de 10 dividido por 3. E a gente pode fazer a continha aqui. Eu vou cortar esse 3, ó. Está vendo? Está dividindo em cima e embaixo. Multiplando em cima e embaixo. E eu vou ter, ó, essa raiz de 10 ao quadrado e a raiz de 100, que é 10. Daqui sai um 10, né? Então, eu vou ter no final 10 raiz de 10 e centímetros cúbicos. Ficou bem esquisito essa resposta dessa forma, porque a gente ficou com 3 partes, né? Que não conseguem ser multiplicadas. O pi é um número irracional, né? E não tem como ser escrito de outra forma. A raiz de 10 também, né? É uma raiz que, né? Um número irracional também e que não tem jeito. E o 10. Então, acabou ficando tudo junto assim. Poderia, né? No máximo aqui, aproximar esse pi para 3, ou alguma coisa, multiplicar por 10. Mas a gente vai deixar desse jeito, tá bom? Então, esse seria o volume desse cone. Vamos dar uma olhada num último exemplo. Nesse último exemplo, eu estou colocando o caso do cone equimátero, né? Que a gente comentou durante a aula. Então, é legal. vai aparecer para vocês também em exercícios aí. Qual é o volume de um cone equimátero cujo raio da base é 6 metros? E também, quanto mede a sua área lateral? O volume e a área lateral. Ele quer saber. Vamos dar uma olhada no cone equimátero, então? Olha aqui, ó. Ele tem, né? A lateral dessa forma. Ah, mas está muito mal feito isso, gente. Muito ruim. Vamos voltar aqui rapidinho. Tentar fazer um pouquinho mais equimátero a coisa aí, né? Então, esse é o nosso cone. Bom, e quando ele é equimátero, então, essa geratriz dele aqui, ela é igual ao diâmetro dele aqui, Então, G é igual ao diâmetro ou igual a 2R. Bom, é isso que a gente tem do cone equimátero. E ele dá que o raio é 6. Então, se ele deu que o raio aqui é 6, com certeza a geratriz é 12, né? E aí, automaticamente, eu posso determinar a altura desse cone. Que eu vou precisar para descobrir o volume, né? Veja que o volume do cone é a área da base PR² vezes a altura dividido por 3, né? Então, vejam que eu preciso da altura, né? O raio eu tenho, preciso da altura aqui para poder determinar o volume. E depois a área lateral, vamos fazer aqui também. A área lateral é PRG. E eu vou fazer também. Então, antes de fazer isso, eu vou determinar essa altura, tá bom? Eu vou precisar dela. Vamos lá? Usando Pitágoras, então, vamos fazer aqui do lado mesmo? Olha, eu vou fazer aqui 12 ao quadrado é H² mais 6². Tudo bem? Hipotenusa ao quadrado, 12, é H² mais 6². então 144 é H² mais 36. Então, H² é 144 menos 36. H² é 108, né? Então, H é a raiz de 108. Essa raiz de 108 pode ser fatorada, viu, pessoal? Se ela for fatorada, vamos fazer aqui no cantinho, 108. Por 2 dá 36, né? Depois, por 2... Bom, vamos fazer. Vai por 2 dá 18, por 2 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Então, vejam aqui que dá pra sair um 3 e um 2. 3 vezes 2 é 6, sai um 6 e o 2 fica dentro. Sai o 6 e o 2 fica dentro. Por 2. Ah, não, eu errei aqui. Desculpa, pessoal. Eu errei aqui no arrumar. Mas isso não. Deixa eu só arrumar aqui também. O 108, bom, podia começar por 2 mesmo, né? Eu tinha pensado no 3 primeiro, mas não tem problema. Vamos por 2 mesmo. Ó, por 2 dá 54, né? Por 2 dá 27, aí por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Agora sim, eu arrumei. Agora, isso daqui sai um 3, daqui sai um 2, mas fica um 3 dentro, ó. Então, 3 vezes 2 é 6, 6 sai e o 3 que não tinha parzinho fica dentro. Bom, 6 raiz de 3. Agora sim, né? Então, vejam, a altura, a altura, né? É, era a raiz de 108, né? que é exatamente aí 6 raiz de 3. Então, agora eu posso usar essa medidinha aqui no meu exercício. Então, vejam, como é que vai ser o volume desse cone? Ele é π vezes o raio que é 6 ao quadrado vezes a altura que é 6 raiz de 3 dividido por 3. Tudo bem? Então, π vezes o r ao quadrado, o raio era 6, né? Ao quadrado, vezes a altura 6 raiz de 3 dividido por 3. Aqui a gente pode simplificar alguma coisinha. Por exemplo, aqui o 6 dividido por 3 dá 2, né? Então, ficaria assim, ó. Duas vezes, aqui, ó. Ficaria duas vezes o 6 ao quadrado, né? 6 vezes 6 é 36, vezes 2 é 72. Aqui, ó. 72π raiz de 3, ó. Opa! Ah, não. Não quero apagar tudo, não. Só o que precisa, né? Vou tomar uma borrachinha aqui. Aqui. Vou colocar 72π raiz de 3. Então, gente, ó. 36 vezes 2 é 72, vezes π é 72π. Raiz de 3. Aconteceu a mesma coisa que no exemplo anterior, né? Dois números irracionais, aqui a raiz de 3 e o π. Acaba ficando tudo junto, assim. Não tem como terminar a multiplicação. Isso daqui é metros cúbicos. Seria o volume aí exato, né? Poderia fazer uma aproximação, né? Aproximar o π, aproximar a raiz de 3 e tal, e multiplicar tudo isso, eu teria um valor aproximado. Mas não tem, assim fica mais exato. E a área lateral, mesma coisa, ó. A área lateral é π vezes o raio, o raio é 6, e vezes a geratriz, que é 12. E aqui ficou melhor, né? 12 vezes 6 é 72. 72π metros quadrados, né? De lateral. Tudo bem? Então, vejam, ó. Esse aqui é o volume, é o espaço que esse formato aqui ocupa, né? Ou poderia pensar, é o quanto cabe dentro, né? Se a superfície for bem fina, o quanto cabe dentro dele, né? E esse daqui é a área lateral. Se a gente abrir essa figura, né? Então, a lateral toda tem essa medida aqui. Bom, pessoal, poderia ficar fazendo exemplos aí, a gente poderia ter algumas variações, mas de uma forma geral, é isso que vai aparecer pra vocês. Então, eu acho que já dá pra trabalhar, pra fazer atividade de cone, né? E qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Bom, acho que já conversamos bastante desse formatinho, né? Então, um trabalho pra vocês aí, tá? E até a próxima aula.